Candidato Marcos Santos Miconga do PV, por favor, com a câmera, sua esquerda, um minuto para o munícipe de Campo Bom, uma palavra para eles. Bom, povo de Campo Bom, a gente já é conhecido na cidade por essa prática, e eu tenho, inclusive, postado nas redes sociais que eu, todas as minhas candidaturas, eu nunca tive a oportunidade de exposição das minhas ideias, e também as nossas candidaturas sempre elas foram, são candidaturas com menos espaço e menos recursos, então nós só temos uma chance de chegarmos à prefeitura, com o envolvimento, esse movimento da própria sociedade, esse movimento de querer mudança, de não aceitar muitas coisas que vocês sabem que estão erradas na nossa cidade, e dar oportunidade também, aquelas pessoas que buscam oportunidade muitas vezes se queixam, ah, eu não tenho oportunidade, mas vocês, antes de ter a oportunidade, tem que saber dar a oportunidade, então eu gostaria desta oportunidade de administrar Campo Bom com vocês, eu acho que somente com um movimento popular é possível o Partido Verde, do Miconga 43, com o Evandro Vice, administrar a nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado, candidato do Partido Verde, Marcos Santos Miconga, participou do programa Conexão Política e Eleições 2016 de hoje. Muito obrigado pela presença, lembrando, próximo dia 5 de setembro, 9h30 da noite, ao vivo, debate com os candidatos da cidade de Campo Bom, aqui no canal 14 da NET. Acompanhe a eleição 2016 aqui na Vale TV, com a entrevista, candidatos de Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, Novo Hamburgo, todos os candidatos a respectivas prefeituras. Acompanhe também a Vale TV na internet, valetvplay.com é o nosso site, valetvplay.com, como também o aplicativo Android, no seu aparelho eletrônico, baixe o aplicativo Android, no seu aparelho eletrônico, acompanhe a Vale TV onde você estiver. Eleições Cidadãs é aqui na Vale TV. Música 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 Música